A Igreja Batista de Copacabana O assunto célula não pode ficar de fora do nosso informativo. E é sempre bom lembrar os nossos desafios para esse primeiro semestre. Então vamos lá? Abrir a primeira célula de crianças, alcançar um total de 100 líderes, chegar a todos os bairros da Zona Sul. Nesse último item já estamos com 42% da meta em 8 bairros dos 19 existentes. Se você mora em um desses locais, em uma célula da Pepe Copa, peça a Deus para colocar no seu coração o desejo de abrir uma célula em sua casa. Vamos ganhar toda a Zona Sul para Cristo! A Rede de Células de Jovens e Adolescentes Batizada de Ponte está realizando um excelente trabalho. A nossa juventude está motivada e trabalhando duro para ganhar toda a Zona Sul para Cristo. Afinal, encarar o mega desafio de evangelizar 1 milhão e 50 mil pessoas não é fácil. Vamos todos embarcar nessa onda jovem, independente da sua idade. Afinal, somos todos pontes! Você acha mesmo que evangelizar a Zona Sul é um grande desafio? Então vamos relembrar o que Jesus disse em Marcos 16,15. E disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Isso nos mostra que é tudo urgente e tudo ao mesmo tempo. A Junta de Missões Mundiais está empenhada nessa missão. E nós temos o dever e o privilégio de participar dessa obra. Leve a esperança até que Ele venha. Esse é o tema da campanha de Missões Mundiais de 2017. Envolva-se nessa missão. No final do seu Evangelho, Mateus nos conta que Jesus Cristo disse que havia recebido todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E por isso nos mandou fazer discípulos em todas as nações e nos garantiu que estará conosco até o final dos tempos. Mas hoje ainda há milhares de povos não alcançados, que não sabem que Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade. E por isso estão submissos ao pecado, são submissos ao inimigo. Até que Ele venha. Continuamos com o Tebom Missões. Você reparou que a listagem de nossos missionários foi atualizada em nosso boletim? Nos próximos domingos vamos trazer o perfil de vários missionários. Aguarde! O Ministério da Terceira Idade tem um convite para você. O Ministério da Terceira Idade tem um convite para você. O Ministério da Terceira Idade tem um convite para você. Consulte o nosso boletim e reserve na sua agenda a data da sua reunião, que vai acontecer hoje, dia 5, e no próximo domingo, dia 12. A presença dos ministros é fundamental. Não falte! O Ministério da Terceira Idade tem um convite para você. O Ministério de Famílias informa que as inscrições já estão abertas para os seus cursos com início em março. São seis cursos disponíveis. Mulher única, homem é o máximo, casados para sempre, educando filhos da manhã de Deus, crao de finanças, o ano de nuivos. Fortaleça sua família e participe Informações no Balcão Pib Copa, na Secretaria da Igreja e no nosso site Respeitável público O Grupo Anunciar está de volta às suas atividades Na próxima terça-feira, dia 7 de fevereiro, vamos retomar a nossa rotina de ensaios Todas as crianças, adolescentes e jovens interessados podem participar Lembrando que os ensaios são de 19h às 21h no terceiro andar Em junho teremos eleições na Pib Copa A ficha de indicação está disponível no Balcão Pib Copa Entregue essa ficha preenchida ao irmão Antônio Carlos ou para qualquer membro da Comissão Eleitoral Pedimos que todos estejamos orando para que sejam eleitos aqueles escolhidos soberanamente pelo Senhor da Igreja Jovens, não percam o nosso retiro anual Keep Running 2017 O importante é como vamos terminar Será entre os dias 20 e 23 de abril no City Check-Nah Faça logo a sua inscrição em nosso site Fique ligado, a gente se vê lá na chegada O Arena de Fevereiro está chegando Com a palavra, os nossos jovens O Arena de Fevereiro está chegando I'm screaming, thank you Jesus I'm hollering, hallelujah You hear me talking by God Now tell me what's it to you I'm in a Chevy Impala I'm riding through the hood I'm telling everybody that I see that God good Oh, they looking at me They like, is he for real? I let the window fly slow And tell them, yeah, I am It's amazing what God can do to a sinner And turn them all good Just like a chicken dinner Ain't really gonna hold nothing back Coming real hard with a brand new track Letting you know I'm down with God And everything he said is fact Hold up, wait a minute I'm putting that Jesus in it I once was living in sin But now I'm down with God And it's winning Quer saber mais sobre a Bibicopla? Então curta a nossa página no Facebook Lá você fica sabendo do que acontece Em nossa comunidade em tempo real Aproveite e assine o nosso canal no Youtube Temos um acervo de mais de 470 vídeos De todos os nossos cultos Além de poder assistir o culto ao vivo Sempre os domingos em dois horários 10h30 e 19h Que o Deus Todo Poderoso abençoe a sua vida Até domingo que vem Tchau